Eu tenho outra história Sobre a segunda temporada também Ótimo A gente voltou em... Você sabe que a série começa em 1982 Né, é uma das primeiras coisas que a própria série narra Aquilo de Em 1982 eu tinha 13 anos E coisa e tal Aí a gente voltou pra segunda temporada Era no verão que a gente ia gravar novamente Daí eu peguei meu roteiro, li o primeiro episódio E a gente chegou a gravar ele E eu questionei, algo que eu achei bem estranho E cara, eu tinha 14 anos, então eu não culpo ninguém Ninguém por não ter me escutado E eu perguntei tipo Ei, por que o roteiro diz que é 1984? E todo mundo tipo Do que você tá falando? E eu fiquei tipo, ué, a gente deveria estar no outono de 1983 agora Porque você sabe Outono, primavera Outono de novo, a gente pulou E eles lá falando, tá tudo bem, não se importa com isso E daí em diante Isso ferra com vocês na evolução da idade das crianças Então, então se passaram alguns meses Um pouco tempo antes Da gente lançar a segunda temporada Tava pra sair em alguns dias E eu lembro do nosso produtor falando comigo A gente tava lá e tal É, o Ali E ele tava falando comigo no estúdio Depois de eu terminar de gravar E ele perguntou Tá animado pra segunda temporada? Eu falei Eu mal posso esperar Eu quero muito saber o que as pessoas vão achar Sobre o pulo no tempo E ele disse O quê? E eu tipo É, o pulo no tempo O ano que a gente pulou E ele disse Cara A gente não pulou ano não E eu disse É, a gente pulou sim Eu falei isso quando a gente começou a gravar Tipo Agora tá em 84 Sendo que era pra estar em 83 E ele disse Não, deveria ser 84 E eu disse Eu não Acho que não Eu não acho que é assim que funciona não Daí o Terry Crews tava passando por ali E ele perguntou Que ano que a série começa? E ele Ué, em 82 E ele ficou Ai, meu Deus E foi um momento de pânico, sabe? Tipo Meu Deus O que a gente vai fazer agora? Mas era fácil de consertar, né? Não era fácil de consertar Porque As referências estariam todas erradas Ah Todas elas Só tinham referências do ano de 1984 Ao longo da série Tipo os filmes Saíram na época Como os caça-fantasmas E a hora do primeiro também, não é? Exatamente E eu falei Ok, não dá só pra mudar É, aquela Não, por causa das referências Não dava E foi tipo um momento de Meu Deus Como que ninguém percebeu isso? E Eu realmente não culpo eles Por não ter me escutado Quando a gente ainda tava gravando Esse primeiro episódio, sabe? Isso é tão engraçado Tava todo mundo preocupado com, sabe? Entregar um bom Essa história é de boa Foi bem estranho Deveria ter colocado no DVD Ou nos créditos finais Ou algo assim É, foi engraçado Quer dizer, não foi engraçado assim, sabe? Foi um baita momento de pânico De tipo Sabe Eu acho que essas coisas Acontecem em todo trabalho Tipo Como que todo mundo Deixa eu passar essa coisa simples, sabe? Porque tava todo mundo Preocupado com um milhão De outras coisas Tentando fazer o mais engraçado possível É, é Ou tentando incrementar As piadas E é Eles fizeram todas essas ótimas referências De 84 Acho que o pessoal da pesquisa não Né? Muito boa Eu espero que ninguém tenha sido demitido Mas Eu sinto que alguém Se ferrou muito E aí galera Gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pro YouTube entender Que você realmente quer receber Nossos conteúdos Clique no gostei E assim você ajuda muito O nosso canal a crescer E é claro Comente o que você achou Do nosso vídeo Deixe suas opiniões E sugestões pra gente Valeu! Tublagens cortes! Tchau!